Olá, pessoal, bem-vindos. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre Thread Safety. Primeiro a gente vai deixar claro, né, a gente vai explicar o que significa esse conceito. Em seguida a gente vai ver um exemplo, né, de quando que um Thread pode trabalhar com algum tipo de segurança ou não, né. Então, vamos lá, falando de Thread Safety. A gente vai considerar um bloco de código ou de uma maneira mais geral, talvez um programa até, né. A gente considera ele como sendo Thread Safe, se ele pode ser executado por múltiplos Threads, né, e sem que isso cause problemas. A definição é um pouco subjetiva, né, o que é um problema e tal. Então, uma outra maneira de pensar sobre isso é, eu posso pegar esse programa e executar com múltiplos Threads e o resultado que ele vai apresentar é o resultado correto, é o resultado esperado, né. Sempre, né, não é de vez em quando ele dá o resultado esperado, né, ele sempre dá o resultado esperado. Nesse caso, ele é um programa que é safe, né, ele é Thread Safe, tá. Então, vamos dar um exemplo de um programa que não é Thread Safe e tentar entender o que pode estar acontecendo. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro exemplo. Imagina que a gente queira fazer uma tokenização do arquivo. O que é uma tokenização é pegar o texto de um arquivo e separar ele baseado em um separador, por exemplo, espaço, vírgula, ponto e vírgula, seja lá qual for, né. E a gente quer fazer isso de uma maneira paralela. Vamos dizer que o arquivo é muito grande, está levando muito tempo, então a gente quer fazer isso de uma maneira paralela, né. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma versão simples, que é uma tokenização de um arquivo texto, né. Então, cada token é simplesmente uma sequência ali contigo de caracteres espaçados, separados, né, no nosso caso, por espaços, né. A gente vai fazer uma tokenização onde os separadores são espaços. Então, como a gente quer fazer a paralelização disso? Bom, a gente quer pegar o arquivo, separar ele em linhas, é um arquivo de texto, né, então a gente vai separar ele em linhas. E a gente vai dar as linhas separadamente para cada thread. Então, a gente vai fazer isso usando o round robin. Qual que é a ideia do round robin? É um negócio que é como se fosse um rodízio, né. Então, a linha 1 vai para o thread 0, a linha 2 vai para o thread 1. Acabou o round de threads, a gente deu a volta, então a linha T, né, T mais 1, né, vai para o thread 0. A linha T mais 2 vai para o thread 1. E por aí vai, né, sucessivamente. Então, a gente distribui linha a linha para cada thread e aí depois a gente dá a volta e repete o processo. Na linguagem C, quem está acostumado a trabalhar com a linguagem C, já deve conhecer uma string que se chama... Uma função que trabalha sobre strings, né, sobre SharePoint, chamadas, chamada strtoc, né. strtoc é string tokenizer. A string tokenizer, ela... você inicializa ela com a string que você quer trabalhar, com separadores que você quer considerar, e aí a cada chamada sucessiva que você faz para strtoc, ela vai te devolvendo um próximo token daquela string original, né. Para a gente ter um acesso a um arquivo organizado, né, a gente pode organizar o acesso das threads ao arquivo usando no text ou semáforos, né, só para garantir que as coisas estão sendo feitas de uma maneira organizada durante a leitura e não tem dois threads lendo a mesma linha ao mesmo tempo, coisas assim, né. A função strtoc, ela funciona da seguinte maneira, então, como eu comentei, né. Na primeira chamada, a gente passa a string a ser tokenizada, né, e depois uma outra... um outro parâmetro que diz os separadores, né. E aí, nas próximas chamadas que a gente quiser pegar cada um dos tokens, a gente passa o primeiro argumento dessa função como sendo nulo, né. E aí ele devolve para a gente como retorno da função o próximo token, né. Então, a gente chama a primeira vez com o string, com o separador, e nas próximas vezes a gente passa com o parâmetro nulo e os separadores que a gente quer usar, né. E aqui sempre ele devolve para a gente o próximo token, né. A ideia dessa função é a seguinte, depois da primeira chamada que você faz para essa função, ela guarda ali dentro, dentro de uma região de memória dentro dela ali, a variável que você está trabalhando. Então, cada vez que você chamar essa função, se você passar com o nulo, ela usa a variável que ele já tinha guardado lá. Se você passar um valor novo, ele substitui a variável que aponta ali para a string que você... quer usar nova, né. Então, ela tem aqui como se fosse uma cache, né. Bom, então vamos ver como é que fica aqui a nossa função que faz a tokenização. Como sempre, né, a gente recebe aqui como parâmetro do nosso thread o ranking do thread. Eu vejo aqui qual que é a próxima linha que eu vou trabalhar. Eu já tenho aqui um controle, né, usando semáforos, igual a gente já havia na aula passada, para ler o arquivo, né. Então, eu faço aqui dentro, protegido por um semáforo, né. Com fgets na linha que eu quero ler, eu tenho aqui o número máximo, né, que é o tamanho do meu buffer. stdin, então ele vai ler no máximo max bytes para dentro do myline, né. E aí ele verifica aqui se o retorno deu tudo certo, né. Com essa variável fg rv. E aí a thread vai imprimir assim, olha, a linha que eu li é essa. Perfeito, né. Ok. Lido o arquivo. Próximo. Lido uma linha, né. Note que isso aqui está dentro de um while, né. Então, lido o arquivo. Próximo. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai mandar fazer a tokenização, né. Como é que ele faz isso? Ele fala, olha, próximo token, é o strtok da minha linha, que eu acabei de ler aqui, né. Né, que eu acabei de ler, com fgets. Separado por espaço, tabs ou quebras de linha, né. Enquanto mystring, que é o que estiver voltando do strtok, né, for diferente de nulo, ou seja, enquanto tiverem tokens para serem processados, eu aumento o contador aqui, né. Imprimo o token que eu obtive, né. Então, o thread número tal, que é o rank, está trabalhando aqui com a string número tal, eu consegui esse token, né. E aí, depois, ele manda calcular o próximo token, né. Strtok, nulo, né, porque eu quero continuar usando a mesma linha, com os mesmos separadores. Ele vai ficar girando, consumindo todos os tokens aqui. Aí, depois, ele faz um outro, uma outra leitura da linha, e esse cara continua rodando, tá. Então, ele roda uma linha, 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 e também ele roda, é, aqui dentro, os token, a token, né. Então, se a gente rodar esse programa com uma thread só, comportamento é exatamente o que a gente espera, né. Então, vamos agora tentar rodar esse cara com mais de uma thread, né. E aí, a gente vai colocar aqui esse, esse poeminha em inglês, né, que estava no livro lá, como entrada, né. Peace, power to be hot, peace, power to be cold, blá, 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 blá. E vamos rodar isso com duas threads, e vamos ver o que acontece. Então, está aqui a saída que a gente roda esse cara com duas threads. Então, a thread 0 pegou a primeira linha aqui, que é a peace, power, reach, hot. É a primeira aqui. Perfeito. Ele fala lá, ó, thread 0, string 1, peace, string 2, power, reach, string 3, hot. Então, ele tokenizou como deveria. Aí, a thread 1 falou, olha, a linha que eu peguei é a peace, power, reach, cold. Parece que está tudo certo, é a segunda linha aqui. Beleza. Ao mesmo tempo, a thread 0 pegou outra linha, peace, power, reach, in the pot, né, que é a terceira linha aqui. Até aqui parece que está tudo certo. Só que aí vem uma sequência que é um pouco esquisita. Olha só, daqui até aqui, são todas as saídas da thread 0, né. Segundo a thread 0, a linha que ela pegou é essa aqui, né, é essa linha que ela pegou. Então, deveria, a saída deveria ser, é, peace, forward, in the pot. Então, peace, forward, in the pot. Até aqui tudo bem. Só que aí, olha só o que aconteceu. Thread 1 falou, peace. Parece que está certo, né. Thread 1 tinha pegado o peace aqui. Só que logo em seguida, thread 1 já falou, my line and nine days old. Ou seja, ele ignorou esse resto aqui. E aí ele imprime nine days old. Então, esse port code aqui, ele nunca saiu. Ele nunca foi impresso. Por quê? O que aconteceu? Nesse momento que a thread 0 escreveu my line, inicializou a str talk, ela sobrescreveu o ponteiro que a thread 1 tinha inicializado com a str talk, com essa frase aqui, né. Deu até tempo da thread 1 pegar esse primeiro peace, mas foi tarde demais depois para pegar o resto, porque já tinha sido sobrescrito por esses, que foi utilizado pelo thread 0, né. Então, a gente tem uma saída aqui que não está correta. Por que não está correta? Porque não foram impressos todos os tokens. Alguns tokens foram perdidos. Estes tokens aqui, né, foram perdidos durante essa execução. Por que que isso aconteceu? Bom, a str talk, como eu já falei, ela faz um cache do ponteiro para a string que tem que ser tokenizada. Se você chamar str talk duas vezes, no mesmo thread ou não, ele vai passar por cima do ponteiro que ele tinha guardado antes. uma cópia do ponteiro amartida, na verdade, uma variável static, né. Então, em C, a gente tem um modificador, né, para declarações, que é static, que quando colocado na frente de um nome de uma variável, isso indica que aquela variável, ela sobrevive entre uma chamada e a outra daquela função, né. Então, se você criar uma função em C, desse jeito aqui, né, sei lá, void, vou aumentar um pouco a fonte, tá um pouco pequena, né. Então, se eu criar uma função desse tipo aqui, voidf, e eu falar aqui static int x e depois simplesmente fizer return x mais mais, cada vez que eu chamar o valor de f, eu posso inicializar isso aqui com zero, né, para fazer isso em algum sentido. Toda vez que eu chamar o valor de f, ele vai devolver um valor diferente, porque os valores de x sobrevivem à execução da função provavelmente dita. Então, se eu chamar f pela primeira vez, isso aqui vai me devolver zero. Um, na verdade, né, porque é zero, inicializo com zero, soma um, né. Não, zero, né, porque está com mais, mais, né. Então, esse cara vai me devolver zero. Na segunda chamada, esse cara vai me devolver um. Na terceira chamada, vai me devolver dois, né, e por aí vai, né. Então, olha só, apesar de ter uma inicialização aqui, como tem a palavra static, isso indica que ele vai rodar isso uma vez só, né, só a primeira vez que a função for chamada. Depois, ele vai usar o valor que foi final da última execução, e ele vai ter esse comportamento, né. Então, é uma função aqui que tem um valor, ela tem um estado associado a ela, né. A strtoc faz isso com o ponteiro da função, né. Então, dentro da função strtoc, ela tem lá, ela devolve um char pointer, recebe aqui todos os parâmetros, né. Um dos parâmetros que ela recebe é um ponteiro para string que vai ser tokenizado, né. E aí, isso é declarado desse jeito, static char str. E ele olha, se o parâmetro aqui, né, o parâmetro da função, que strpar, vamos chamar assim, e aqui tem os separadores e tal, né. O que ele faz é o seguinte, se strpar for diferente de nulo, então, aí ele fala, str é igual a strpar. Se não, né, se for igual a nulo, ele vai continuar usando o valor da última vez que ele passou por aqui, que ele setou str. e vai continuar a execução. Só que se a gente tem dois threads que estão acessando essa função ao mesmo tempo e estão passando com o parâmetro strpar, o segundo vai passar por cima do primeiro, né, o que acaba causando esse problema que a gente está, que a gente está vendo aqui, né. Então, essa variável, str, ela é compartilhada, né, entre todos os threads. Ela não é privada. O que causa esse comportamento que a gente viu, né. Então, continuando com a explicação do que aconteceu, quando a gente fala que uma função não pode ser chamada por duas threads ao mesmo tempo, a gente fala que essa função não é thread safe, ela é thread unsafe. Por que que ela não é safe? Ela não é safe porque ela tem uma condição de corrida na implementação dela, né. A condição de corrida é justamente o acesso pela variável ali de ponteiro. Um exemplo que a gente acabou de fazer, né, uma aproximação, né. Então, a gente não pode usar ela com múltiplos threads dessa maneira. Infelizmente, um bom número de funções em C não são thread safe, tá. Então, por exemplo, o gerador de números aleatórios random, que está lá na standard lib, não é thread safe. A rotina de conversão de horários, local time, né, que está em time.h, também não é thread safe. Tem um monte de outras funções que não são thread safe, né. Um outro nome para funções que são thread safe são funções que se chamam funções reentrantes, né. E existe uma versão específica da strtok, né, que é reentrante e a carinha dela está aqui, ó. Né, uma função ela é reentrante quando você pode chamar ela simultaneamente por vários threads e você tem a garantia que os resultados vão ser consistentes, né. Boa parte das funções em C que não são thread safe tem embutidas também uma outra versão que tipicamente é a função com sufixo underscore r, né, de reentrante que você pode usar tranquilamente quando você está usando threads, né. Então, por exemplo, vamos olhar o strtok aqui. Se a gente pegar e abrir a página do manual do strtok então deixa eu abrir aqui o terminal se você olhar aqui o strtok olha só o que que aparece pra gente ele já fala que essas duas versões aqui em cima, né é mas ele aqui no final olha só o que ele diz é strtok ela não é safe né, ele diz aqui é unsafe multi-threaded unsafe né e tem uma race condition aqui nessa função mas tem a versão strtok underscore r essa sim é multi-thread safe a gente pode usar ela a vontade, né isso entrou então se a gente olhar tem aqui os padrões onde você pode usar que estão disponíveis isso é uma função padrão posix, né lembrando o que é o padrão posix é o padrão da maior parte dos unix né que incluem linux freebsd, macOS são posix né e tá nos padrões posix 2001 e 2008 né então você pode usar de maneira tranquila né por outro lado não é um padrão c89 ou c99 né não você tem que ter um computador que tem um sistema operacional né ou um compilador que seja desse padrão tá legal e aqui tem a explicação né do do de como usar essa função que é thread safe tá neste caso né o a biblioteca de c ela pede pra você passar o save pointer aqui que é um ponteiro pra ponteiro que ele vai modificando e aí você chama na próxima execução você passa o mesmo ponteiro né você vai repassando né então ao invés dele guardar uma variável static ele pede que você crie um ponteiro de ponteiro e guarde naquela variável o que você precisa né uma outra maneira de implementar isso é usando uma outra maneira de implementar isso é usando um negócio que se chama thread local storage o que é thread local storage é o seguinte né vamos voltar no nosso exemplo de código aqui tá aqui você pode declarar qualquer variável com essa ideia aqui então declara sua variável normal você dava declarando normalmente e você coloca na frente dela underscore underscore thread o que isso significa né isso significa o seguinte significa que o compilador vai se assegurar que durante a execução vai existir uma variável diferente uma variável str diferente pra cada uma das threads elas não estão trabalhando no mesmo lugar então vamos dizer que isso aqui fosse uma global né a gente tem um inteiro x se a gente tivesse aqui várias threads a thread 1 né tá lá fazendo x mais mais um atrás do outro x mais mais x mais mais né faz isso três vezes e a thread 2 faz a mesma coisa né faz a mesma coisa do jeito que tá aqui o que que vai acontecer a gente tem uma condição de corrida em cima de x porque é uma variável única né posso inicializar ela com zero aqui né ela é uma variável única e que tem duas threads acessando ela ao mesmo tempo sem coordenação sem coordenização nenhuma se eu colocar isso aqui o que eu tô dizendo é thread 1 tá trabalhando uma variável x mas é a variável x da thread 1 a variável x vamos dizer assim x1 né que é a variável x da thread 1 esse aqui também tá trabalhando uma variável x mas é a variável x da x2 né isso é muito útil porque se você não sabe quantos threads você vai ter né você tem n threads aqui cada um deles vai trabalhar numa variável x que ele acha que o nome é exatamente igual mas o compilador vai garantir que vão ser criadas n variáveis uma pra cada thread que você tiver no seu sistema né e uma não consegue interferir na outra são como se fossem variáveis completamente diferentes e o thread também tem a garantia pelo compilador se você ligar os otimizadores né ele tem a garantia de que você não vai ter problemas de false sharing né o compilador ele faz com otimização né isso não tá na especificação mas quando é otimizado ele acaba fazendo isso na marra pra poder ser mais rápido né que esses caras não vão dividir uma linha de cache né então isso vai ser bem rápido de executar então o str talk por exemplo poderia ser feito usando essa mesma ideia né em vez de passar o ponteiro toda hora a gente poderia colocar uma variável thread safe dentro desse cara né uma thread local storage né o nome correto é esse né thread local storage isso tá disponível não só em pthreads tá disponível nos threads de java enfim tá disponível em vários e várias linguagens pra tocar uma variável desse jeito tá legal então pra concluir as nossas aulas de threads a gente fazer a criação de uma thread numa memória compartilhada ela é bem parecida com a memória distribuída né por outro lado né a criação de uma thread ela é bem mais leve ela é bem mais rápida do criação do que um processo completo porque ela compartilha uma série de coisas ela compartilha a memória ela compartilha os arquivos abertos ela compartilha a tabela de páginas né tem uma série de compartilhamentos ali que ela faz então é muito mais leve criar um thread criar um processo né como a gente falou agora né as threads elas compartilham tudo do processo né variáveis globais arquivos abertos e tudo mais né bom aqui tem uma uma provocação né variáveis locais aquelas que você cria dentro de uma função elas são locais aquele thread por que né fica o pensamento aí né lembre-se da pilha de execução e pense como funciona isso você vai entender né quando o resultado final de uma execução não for determinístico a gente tem isso porque ou a ordem das coisas que estão executadas não estão sendo não está sendo tratada né está sem sincronização né então a gente diz que o resultado é não determinístico né porque o resultado pode ser diferente mas resultados diferentes ainda podem ser resultados corretos né se o resultado for incorreto às vezes é correto às vezes é incorreto a gente diz que o nosso problema o nosso programa ele tem uma condição de corrida o que é uma condição de corrida é quando dois threads dois ou mais threads tentam acessar uma posição de memória fazer uma escrita uma leitura ou acessar um recurso né ao mesmo tempo sem a devida sincronização isso causa resultados ah imprevisíveis né ou ah que não são determinísticos e pode causar a execução do programa e dando ah resultados inesperados né para resolver essas condições de corrida a gente usa sessões críticas ou regiões críticas né que são blocos de código ou sessões do nosso código que a gente separa a gente delimita e para dizer olha nessa região apenas uma thread para estar rodando por vez porque é usado um recurso ali que precisa ter essa sincronização né para fazer essa sincronização a gente viu duas maneiras principais a primeira era usando busy waiting né que é útil quando a gente tem a certeza de que a gente vai entrar rapidamente naquela seção crítica mas quando mas ele tem um ela desperdiça né o tempo do processador ele fica girando sem parar gastando tempo de processador quando alguma outra coisa podia estar fazendo algum trabalho útil esse problema é um pouco mais exacerbado quando a gente tem mais threads do que tem o número de processadores porque essa thread ao invés de dar a vez para o thread para fazer alguma outra coisa ela fica lá consumindo ciclos do seu processador sem fazer nada né então é algo que precisa ser tomado cuidado né e pode ser inócuo se as otimizações do compilador estiverem ativas né porque o compilador vai olhar se esse negócio está rodando aqui sem fazer nada sem parar eu vou tirar essa linha daqui né não faz sentido né então ele pode substituir então usar busy waiting precisa ser feito com um certo cuidado né uma maneira um pouco mais vamos dizer assim mais econômica com o processador de fazer essa delimitação é usando o Motex né o Motex você tem você pode ter de limitar as regiões críticas chamando funções trava e destrava né quando o Motex ele está travado ninguém mais consegue travar então ele garante que um por vez vai entrar né em oposição aos Motex a gente tem semáforos né semáforos você pode enxergá-los como inteiros que você pode somar ou subtrair de maneira atômica e segura em um ambiente multi-thread os nomes para fazer isso é o Wait e o Post né o Wait ele subtrai o Post ele soma e a gente tem a garantia que você não consegue subtrair desse desse inteiro né desse contador desse semáforo menos do que zero né então se ele já está em zero e você manda fazer um Wait ou seja subtrair ele vai ficar parado até que algum outro thread faça um Post né e com isso você garante consegue fazer por exemplo se o seu semáforo for um contador que é zero um semáforo binário o comportamento dele é exatamente igual ao de um mutex né se ele for um semáforo com mais que vai além de um né você consegue fazer alguns outros controles por exemplo mensagens que estão na fila para serem processadas por exemplo né é falamos também sobre barreiras né barreiras são úteis quando a gente precisa sincronizar todas as threads do programa todas tem que chegar no mesmo ponto ao mesmo tempo né falamos também de travas de leitura e escrita e fizemos um exemplo com listas ligadas com listas ligadas a gente conseguia um bom desempenho quando tinha muito mais leituras do que escritas né porque quando todo mundo está fazendo leitura a gente não precisa efetivamente fazer a sincronização porque não vai haver problemas de condições de corrida condições de corrida só acontecem nesses casos né como só tem leitura quando há uma escrita né e a gente usa essas travas de leitura escrita para fazer uma otimização quando a gente tem um número de escritas baixo né algumas funções não são thread safe porque elas guardam estado entre as suas chamadas né a gente vê o exemplo do str talk mas tem outras né a função random é um exemplo a função de fazer o parciamento de horário né numa string que tem um horário também é outro exemplo né funções desse tipo elas são chamadas de thread unsafe ou não reentrantes né e proposição de ter funções thread safe ou reentrantes sempre olha a documentação da função em geral no final da função ali vai ter uma tabelinha para dizer se ela é reentrante ou não e se ela não for reentrante muito provavelmente também vai ter uma versão reentrante dela que você pode utilizar né uma outra maneira de você se a função for sua você estiver implementando de você criar uma função reentrante é usando o modificador né quando você for declarar variáveis por exemplo underscore underscore thread que vai criar um thread local storage ou seja basicamente é como se você estivesse declarando uma variável para cada um dos threads que estão executando no seu programa tá legal bom com isso a gente acaba as aulas de teoria de threads né a gente vai em seguida ver open np e também vou colocar um vídeo sobre como transformar um programa sequencial em um programa paralelo usando pthreads até mais pthreads